O governador Romeu Zema, do Partido Novo, recebeu na manhã de hoje as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 aqui para o Estado. Segundo uma publicação nas redes sociais do governador, a vacinação pode começar ainda hoje, a partir das 5 horas da tarde em Belo Horizonte. Até o fim desta terça-feira, todas as 853 cidades de Minas Gerais devem receber as primeiras doses para a vacinação contra a Covid-19. Estarão enviadas 561 mil unidades para imunização de grupos prioritários no Estado. Em postagens feitas na manhã de hoje, o governador afirmou que está em São Paulo para entrega simbólica da Coronavac, em que o uso emergencial foi aprovado neste domingo por unanimidade. Os cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Anvisa aprovaram, todo mundo acompanhou ontem. De acordo com o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ainda hoje todos os estados vão iniciar a vacinação. Das 6 milhões de doses, 4.636.936 serão enviadas pelo governo federal aos estados brasileiros. As outras 1.357.640 doses serão distribuídas pelo Estado de São Paulo. As outras 1.357.640 doses serão distribuídas pelo Estado de São Paulo.